Bem-vindos a mais um Esquilado Live, depois de um certo vácuo aí que ficou entre as duas ligas, agora estamos pela décima edição da Liga Brasileira de Team Fortress, eu tenho aqui ao meu lado com um sagrado player que já ganhou uma elite inclusive pelo KMK, duas otário, pelo amor de Deus, foram duas elites, duas cara, obrigado Jesus, e aí Pena, como é que tá, amém? Tudo beleza? Tudo bem cara, estou sentado aguardando esse incrível jogo aqui, não vejo a hora de iniciar, em compensação essa parte do DM aqui me surpreende, observe que o Ilhador já tem 84 frags cara, surpreendente, sensacional Pena é conhecido aí como um belo MGE player, um player que joga muito nos DMs aí de todo o Brasil, então ele vai observar muito bem essa parte aí do jogo, com certeza. Sim, sim, é verdade, todo o Rocket na cara, DM e Self Damage, essas coisas, eu arrepio, eu gosto muito, estarei observando. Tudo bem, a gente, pra vocês entenderem como é que funciona, esse aqui é jogo da primeira fase, a fase de grupos ainda, portanto não é uma melhor de três, certo? Os dois mapas vão ser Gullywashed e Badlands, são os mapas da rodada, a gente vai começar por Gullywashed, e eu vou falar aqui a line do TG e o Pena falar a do BX3, pode ser assim amigo Pena? Pode! Tem que ficar igual o bobo falando assim mesmo? Claro né cara? Ah, então tá, pode, pode! Perfeito, perfeito. A line do TG segue com Ilhador de Pocket, Best de Homer, Swatch Demoman, o Cryfe, Cryfe Mad, e o USP e o Bert Scouts. Agora do BX3, como é que é amigo Pena? Começa com Frozen, Demoman, Pepito de Médico, Gust é o Romer, Drek é o Pocket e o Rei, o Debalt de Scouts. Perfeito, a gente vai, vale, ficou perfeito mano, vale lembrar que o BX3 conta com alguns gringos no time, os chilenos e argentinos, se eu não me engano, o Drek, por exemplo, acho que é argentino, o Debalt e o Rei também são chilenas, então aí no time do BX3 uma certa, talvez seja mais difícil a comunicação entre os players aí né? Muito bem, então Pena, o que tu acha aí desse jogo? Conhece alguns players, conhece algum time? Cara, conheço alguns jogadores, conheço o Ilhador, jogou no SQS também, o Gust que é um bom Romer aí, tem jogado bem, ficam mandando essas porcaria de mensagem no Steam aqui pra mim, eu vou ter que ficar offline dessa merda, nunca vi, a gente começa a narrar, todo mundo começa a pedir beijo, tem, nossa honra bandeira aí tá, o Frozen também tem jogado bem aí, o Pepito, eu acabei de jogar um mixinho com ele ali também, parece ser um bom médico velho, vamos ver cara, não sei, olha aí, não entendi. Ah, então, pelo jeito a gente teve uma mudança aí de última hora, no BX3, parece que o meu conterrâneo, meu conterrâneo Coringa vai jogar de médico, não vai ser o Pepito, a gente não sabe exatamente porquê, mas enfim, Coringa, ele joga bem também, acho que de todas as classes e tem noção e acho que vai corresponder aí. Do BX3, eu já fui colega de clã na season passada do Thunder, do Frozen e do Gush, são três players, a metade da line do BX3 eu já consegui jogar e eu sei que os três jogam muito bem, Frozen dá muito dano de Demoman e de Scout também, ele é um random player muito bem, ele joga das três classes muito bem, Soldier, Scout e Demoman. O Thunder também, ele dá umas causas muito importantes durante a partida e tenho certeza que isso vai ajudar bastante o BX3. Enfim, essa aí é a line do BX3 e eu queria que vocês aí do chat me falassem o que vocês acham que vai ganhar. Se quiser aí, pode botar um placar. Quem que tu acha que vai ganhar, o BX3 ou o TG aí nessa partida, nesses dois mapas, Badlands e Gulliwash? E tu, Pena, quem que tu acha que vai levar melhor aqui na Gulliwash primeiro, depois a gente fala de Badlands? Cara, pelo estilo de jogo pouco que eu conheço dos dois até o momento, eu acho que eu votaria no BX3. Apesar de que do outro lado tem alguns caras cabulosíssimos ali também, não sei, mas se eu fosse apostar algum hatch, eu apostaria no BX3. BX3. Exatamente, o BX3 é um time que tá bem forte, eu também apostaria no BX3, mas pra fazer o contra aí... Então o Abre, obrigatoriamente, tem que apostar no... É, mas pra fazer o contra, pra fazer o contra, o Pena, eu vou votar no TG, então. Eles têm o USP de Scout e de Sniper, que tá jogando muito bem também. USP, vulgo Pizzaiolo, que com certeza vai jogar muito bem aí nessa partida. A gente tá esperando os players agora começar. Já tem seis de cada lado, só esperando o Red, a gente tem alguns players AFK, provavelmente foram no banheiro daquela última... aquela última mijada, porque começa o jogo. Sabe como é, né, Pena? Todo mundo fica... E aí, cara? Pois é, é a galera aqui no chat tá postando no BX3 também, nos dois mapas, por sinal. É, a galera tá botando o BX3 na cabeça aí, mas vamos ver se o TG vai... Vai aí. Né, vai... Vai desmentir isso aí. Ah, tudo bem. Ah, o que que eu ia falar agora, Pena? Eu tenho uma observação. Então faça, faça ela, por favor. Ilhador com 997 frags no DM, parabéns Ilhador, parabéns mesmo, cara, continue assim. Mas aí as observações do Pena sempre muito importantes contra o BX3. Agora, o que que eu ia falar? Pena, então, como tu já jogou... Ah, vai começar agora? Começou. Mentira, depois eu falo contigo, então. Eu vou acompanhar um rollout do... Ah, não. Foi RR. Parece que alguém tava away. Mentirinha, não começou a partida ainda. Pegadinha. Foi um... Houve alguém... Um RR aí. Vamos esperar, então. Ah, então. Vou fazer a pergunta que eu tava querendo fazer. Ah, Pena, ah... Como tu já jogou aí, então, como tu disse, duas finais de Elite, então... Como é que que passa aí? Não. Duas Elites que a gente ganhou. Finais foram quatro, cara. Quatro? Então, quatro finais de Elite, Pena. Então, hoje eu tenho uma carga gigante. E como é que é que esse jogo mental, esse psicológico, antes da partida aí, Pena? O que que tu pode me falar? Uma merda, velho. Dependendo dos jogos, pelo menos eu lembro da minha primeira final. Minha mão tremia tanto, mais tanto, mais tanto, velho. Que eu tive que fazer algumas técnicas quando a gente vai atirar, que é de prender a respiração e tal pra jogar. Até acostumar com o jogo. Pô, louco. Nossa, velho. Pera aí, acabei de receber informações quentes aqui, que o cara com o nick do Ilhador não é o Ilhador, é o Cryfe. Que tá com o Cryfe e é o Ilhador tomar banho, velho. Nossa, pra que vocês fazem isso, velho? É, isso aí é muita sacanagem. É, bando de cretinos. Fico contente de saber que vocês fazem isso só pra detonar a gente aqui. É, isso é sacanagem, não se faz aí, mas tudo bem, vamos tentar se orientar aí, né? Cryfe, Ilhador, Ilhador Cryfe, vamos ver aí como é que eu vou sair, né? Porque eu já troco os nomes normalmente, imagina com os nomes trocados, né? Então, vai ser bravo. Estão comentando do meu sotaque, Vitão. Ah, é? Estão falando do teu sotaquezinho mineirinho? Pois é, cara, eu nunca vi, meu sotaque é o mais normal de todos, o Frozen pedindo. Sotaque... Sotaque do Pena realmente é singular, singular, eu gosto muito, particularmente. Obrigado, aqui tem pão de queijo, cara, é muito bom. A gente tem dois sotaques aqui nessa narração, muito bons, né? O meu gaúcho e o teu mineiro. Ah, é. Nossa, vai ficar uma beleza, velho. E o ar é o que mesmo, paulista? Ah, paulista não fete nem cheira. É verdade, tanto faz o ar. Ai, ai, então tá esperando aí o red do time BX3, que parece que tem um Frozenão, hein? Bom, aproveitar que zerou as frags, então vamos começar mais um DM. Excelente tiro do Bert no scout parado ali, tá dentro da base. O Bert pulou no mid, tomou o mid do scout, tá no ponto, morreu! Self-damage, continua, muito bom, muito bom mesmo, tá empatado ali, os pisou com três frags, os caras com dois. Thunder e o Debalt atrás. Bom, que jogo, que jogo incrível. O Pena vai ser com certeza votado como o melhor narrador de DM aí, o narrador de DM, sem dúvida vai ser o Pena. Obrigado, Deus. Quem que é o sete pesos um real, velho? Nossa, pera aí, deixa eu ver ali. O sete pesos um real? Eu não tenho ele na Friends. Podiam, por favor, botar os links certos, né? Essa galerinha é brincadeira. Eu acho que é o Ilhador. É o Ilhador, velho. Não, o Ilhador tá como o Cryfe. Ah, velho, que zona. Não, não. Não, não. O Ilhador tá como o sete pesos um real. Jesus, isso, velho. Isso. O Ilhador é o Cryfe, agora sim. É. É? Não, o Cryfe não tá jogando, velho. Não, ele é o Ilhador, o nick de Ilhador ali. Ah, tá, isso. É. Então tá. É, é, exatamente. Pena, qual foi o momento, assim, tirar um pouco dos olhos da partida? Ou será que vai começar a partida agora? Não, não vai. Qual foi o momento, assim, em partidas, um momento que te marcou bastante, assim, uma jogada, um momento na partida, sei lá, qualquer coisa. O que que, em uma LBTF do outro instante ou não, como é que foi? Ah, cara. Na verdade, eu acho que foi antes da LBTF mesmo começar. Quando o HC era um time cabuloso, cabuloso mesmo. Todo mundo perdia pros caras e tal. Eles já tinham vencido a última LBTF contra o... Não lembro se foi o D2. E uma certa vez, assim, do nada a gente ganhou dos caras, velho. O KMK, isso. O KMK ganhou, é, exatamente. O KMK nem era o KMK, era o KMK ainda. A gente ganhou e... Depois disso, assim, a gente começou a manter um ritmo absurdo, sacou? Veio muita confiança e tal. Eu lembro dos caras falando, ah, perdemos porque não treinamos o mapa e tal. E a gente felizão, vibrando. Boa, começou. Ah, começou. Depois que terminei a história, eu tô no rolote do Sweat, do Trap Gaming. Ele tá indo normal por baixo ali, provavelmente dando lá na direita. Isso, realmente, ele tá spamando os sticks lá no Demoman adversário. Tá conseguindo dar bastante dano, com o suporte ali do USP. Caramba. Tx3 todo em cima. Exatamente. Demo spamando embaixo, demorou a subir. É, o USP só tá na direita ali, mas não vai conseguir fazer nada. Nossa, muito bom do Bash. Boa jogada. Ó, o TG foi comendo o mid aos poucos e conseguiu ali, pegando um ping de vagas, hein? Engraçado, velho. Exatamente. Eu achei que o BX3 foi agressivo pra caramba, já tinham dominado o ponto. Recuou o Scout, o Demo e o Médico e mesmo assim, com a jogada do Bash ali, deu pra eles virarem esse mid, velho. Perdendo só o Ilhador, né, que morreu. Exatamente. E a vantagem é a completa do TG, que tem 100% de UBER, estão pegando o segundo, vão e por cima. Vamos ver o que que o TG, o TG provavelmente já vai direto aqui por cima, pela esquerda, sem titubear. Tem trap ali, vamos ver se eles vão tirar trap. É, foram cautelosos agora, foi importante isso. Vantagem de 80%, o Cryfe e o Best estão por cima junto com o Sweat e eles estão indo por cima, já demoraram um pouco, eu acho, já podiam ter entrado a vantagem. Entraram, já poderiam ter, sim. Agora sim, finalmente, o UBER soltado no Ilhador, que foi pressionado lá direto no Nespawn, Scott já tá pisando no ponto, tem Engenheiro, tem Pyro também, faz belas jogadas ali do Best, pegou dois, três por trás do ponto. Segurou, segurou, o médico vai cair, caiu. Sobrou só o médico, só o Puring ali. O médico e uma Synthes. O médico e uma Synthes. Morreu. Mas aí, ó, ponto do TG. Vale ressaltar ali a jogada do Best, que levou três ali, veio por baixo do ponto e foi muito importante. Mas o TG ainda deu um pouco de mole. É, vou estar no rollout agora do Frozen, que vai por baixo dessa vez, da última vez ele foi por cima e não deu muito certo, como a gente viu. Ele vai spamar lá em cima, na direita novamente. Vamos ver o que o resto do time do Best 3 vai fazer. O Soda já pulou, o Gush foi bem avançado junto com o Scout ali e o Best foi bem agressivo, mas já voltou o combo do Best 3 foi tudo subindo pela direita. O Debalt acabou morrendo pro SWAT, o Rei matou o Best e o Frozen matou o Bert. Ele deu tudo no spam, mais ou menos. Agora a gente tem o Rei, o Hatch bem avançado no Médico, o Williador ali acabou, ficou muito meado, mas vai ter que voltar, senão vai perder Médico e o Demo e o Soldier ali. Exatamente, já perderam três, aliás, o TG e vão ter que recuar aí, não vai ter que fazer pra segurar esse mid, mas pelo menos os Ubers vão ser iguais e eles vão poder segurar o segundo ponto. Isso, claro, se ninguém forçar o Uber do Cryst, que tá com 60% de P. Ó, scout atrás, scout atrás, rebote atrás do Médico. E vão ter o Uber forçado. Eu não entendi agora a avançada do TG, sinceramente, eles estavam com três players vivos e deixaram o time inteiro passar pelo backcap e o backcap já foi concluído, tá todo mundo lá na frente. O combo inteiro do Best 3, o TG tá sem Uber. O TG já ligaram o Uber e o Coringa, já ligou o Uber por baixo, já ligou o Uber por baixo ali o Coringa no Drek, já tá indo pro ponto, já morreram, tem dois Ips apenas. Mas o Best tá embaixo pra tentar segurar, mas não conseguiu fazer nada. Essa jogada ali do TG, o que que tu achou que vocês avançaram com três vivos só? Como é que foi com ele? Foi, pois é. Achei errado porque eles estavam em desvantagem e ainda foram pra cima dos caras, velho. É, exatamente. Deixaram o combo inteiro passar. Eu tô na tela do Sweat que tá indo pela esquerda, agora por cima. Vamos ver o que que ele vai fazer. Ele já tomou uma stick do Frozen. Frozen embaixo. Ele já tomou muito dano. Demoman recuou. Demoman ficou preso. Demoman trapando lá atrás, velho. Nem saiu. Demoman jogou um stick no mid e recuou. Demoman do TG. O... A galera fez uma pressão muito grande ali no Sweat. Ó, muito bom. Agora ele voltou, já matou dois. É, ele voltou e não matou dois. A gente tem o Gust por baixo no rollout que vai morrer também. Muito bom. Quatro mortes agora do BX3. O TG foi muito superior a esse mid aí. Eles conseguiram dar um suporte melhor pro Demoman depois de um tempinho ali. O Sweat veio e matou dois. Mas diferente do primeiro round, eles voltaram com 80% de upper aqui agora. Pelo menos não vai ser... É, não vai ser um stomp aí no primeiro round, exatamente. Vai ter upper os dois times, apesar de que o segundo ponto vai ser do TG. E vamos ver como eles vão administrar essa igualdade de upper aí. Se vai rolar um sniper, quem sabe, do USP, que eu estou esperando. Estou ansioso para vê-lo de sniper. É, aquele famoso stalemate, né. Vamos ver quem que faz o que. Precisa de uma pick pra entrar. Talvez uma forçada de upper. A gente tem o rei as de heavy, o que faz muito difícil o push. Do adversário ocorrer, né. É uma coisa estranha. O combo do TG fica todo do mesmo lado. Fraga só. É, eles estão... Os quatro, três. O último upper que eles tinham vantagem é estar os três do mesmo lado. Os quatro. Ó, o Glush agora levou uma... Levou um player, um scout, o Bert. Acabou morrendo, o Px3. Mas provavelmente não vai avançar. Mesmo com essa vantagem. É uma vantagem não muito grande. E o Bert já vai nascer também. Então... Vamos ver se ele vai nascer sniper. Quem sabe é uma possibilidade. Nasceu o Spy. 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 E é isso que eu esperava. Vamos ver o que ele vai arrumar. Vamos ver. Vamos na tela do Bert aí. Todo mundo de carona com o Bert. Vai pra... Pro... Pro Lash. Ligou o Cloak. Hashtag partiu. Vai por baixo ali no escurinho. Ou não. Vai pra cima mesmo. Tá com o Cloak Indegrar. Tá paradinho ali na escada. Bem maroto no meio de todo mundo. Eu só quero ver o coração dele. Ele tá a mil agora. Todo mundo esquivou o Soldier. Vai tirar o Cloak agora. Tomou o spawn do Soldier. E viram ele. Viram ele. Eu acho. Será que viram ele? Não. Não viram. Será? O Soldier tava dando uns tiros ali. Meio aleatórios em. Acho que ele viu. O Bert tá esperando o momento certo aí. Mas tá difícil. O Soldier tá tão atento ali né. O Drek tá atento. Pra... Os perigos. Porque ele sabe que o Bert morreu. E é provável que ele... Cara. Acho que ele tá esperando muito pra tentar pegar só o médico. Dava pra ele ter pego esse Heavy há um tempão já. É. Ele podia ter pego o Heavy. Já daria vantagem de um pick ali. O TG talvez... Um pouco chamar a atenção do... Do BX3. Essa joga dá um pouco a cara e spamar um pouco sabe. Ó. Mas agora ele pegou uma ótima posição. Olha lá. Muito bom. Foi. Matou o médico. Matou o médico. Matou. Boa jogada. Agora sim. Agora sim. O TG vai entrar com tudo pro Lash. É só focar o ponto. É. O Heavy já morreu. Sobrou o Pyro ali. O Debald tá de Pyro enchendo o saco da galera. O Ilhador matou ali o pessoal. Mas acabou morrendo também. Ih. Parece. 2 contra 2 agora. O Sweat ficou vivo sozinho. O médico... O Coringa se matou. Nossa. O Coringa se segurou o ponto. Rapaz. Que jogo. É. Eu não entendi muito bem. Acho que o BX3 conseguiu se... Como fala. Se espalhar muito bem ali pelo Lash, né? O... Exatamente. Eu acho que o Uber foi... Foi gasto em muitos players ao mesmo tempo. É. Precisamos com que o rendimento dele caísse já. Exatamente. E demoraram a matar o Heavy além de tudo. Pois é. O Heavy ele tava bufadão e precisou focar bastante ele pra... matar. Ahm... Outro Steelmate, né? Novamente. Os dois times aí com mais ou menos o mesmo Uber. Não vai ter muita diferença. Ahm... Ninguém tá de off-level aliás. O Reage tá de Heavy. Você vai fazer a mesma coisa que fez antes. Vai segurar o ponto. Ahm... Na última edição. Ahm... Times da divisão principal. BX3. Big Group Beaches. And BG. Trap Gaming. Ahm... E vão fazer aí... Dois mapas. No caso Gully Wash que está acontecendo agora. E... Badlands que virá logo a seguir. Tá um a um. Ahm... Os dois times estão no Steelmate. Agora sim o... 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 PX3 aprendeu... O PX3 aprendeu com o erro de ter deixado o médico morrer pro Spy na última. E pegou Pyro agora fazendo Spy Check. Pra você ver o efeito psicológico que um Spy faz aí. Exatamente. O Bert já trocou há muito tempo. Os caras pegaram o Pyro. Já tão gastando... Tempo... Tentando vigiar se tem Spy ou não. Enquanto o cara já tá lá tranquilo. Só esperando pra dar o push. Exatamente. Ahm... É... E aquela coisa. Vamo ver se o Bert vai tentar se matar de novo pra pegar Sniper ou Spy ou... Ou... Que eu já falei. Acho que não, velho. Não sei se eles tão com medo. Acho que eles vão entrar... Com padrão mesmo. É... Não sei o que que eles vão fazer. Eles tão nesse... Nesse... Nem Fat, nem Sheer aí. É... Complicado. 100 pessoas agora nos viewers. Exatamente. É... Muito legal, muito legal. Ó... O Uspsor foi bem avançado lá. Parece que eles tão tentando alguma coisa. É... O Uspsor se matou. Se matou provavelmente vai nascer de Sniper. Como eu tenho... Tenho já, né? Falado, comentado aqui. Ahm... E aí... A gente vai ver... O Uspsor de Sniper pra tentar finalmente pegar essa pick. Não sei se o B3 devia avançar. É... Tava pensando nisso. Será que não faltou um pouco de agressividade aqui? Sacou? É um pick a menos, velho. É... Vamos na tela do Uspsor agora de carona com o Uspsor. Ele tá lá em cima na esquerda. Vai mirar. Vamos lá. Vai mirar. Vamos ver o que que ele... Vai aprontar aí o nosso Uspsor. Deu um bodão cheio no Pyro que ficou miado. Tá mirando no Soldier, mas eles tão... Tão se escondendo muito bem. É complicado quando o outro time tá... Tá atento ao Sniper. Eles não dão muita... Muita cara. É muita vantagem. Mas mesmo assim, se o time jogar em torno do Sniper... Causa uma... Uma confusão ali, né? Causa. O Uspsor vai... Tá tomando spam ali. Vai trocar de posição agora. Vai... Vai ali no lobby. Tentar mirar em alguém. E... O BX3... Tá... Tá sendo muito passivo. Tá deixando o TG jogar, eu acho. Eles não tão... Sei lá. É... Se é que tu me entende. Eles... Eles tão deixando... Tão esperando o TG dar uma pick, basicamente. É. Mas tudo bem. Vamo lá. O Uspsor tá tendo alguns problemas. Deu um HS no Pyro agora. Um... Mas... Não vai ser o suficiente pra matar. Ele não conseguiu double shot pra finalizar. Agora sim. Matou. Matou. Batou o Debalt. Agora sim o TG vai entrar. Mas já tiveram o seu Uber forçado bem atrás. Uh... O Uber do... 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 Do BX3 vai ser lançado muito depois do TG. Aliás, do... É, do TG. E... Vai ser... Vai dar na mesma no final das contas. Ou não. O... O... O Swat e o Berth foram lá por... O Swat por atrás. Passaram lá por trás. O Berth embaixo. Exatamente. O Scout no ponto. O Scout no ponto. O Pyro demote. Vai 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 vai. Chegou agora. Pegou tocando fogo em tudo. Chegou também o... O... O Scout ainda tá lá. O Berth ainda tá lá embaixo. O Berth tá com 35 de lives. Será que ele vai tentar fazer alguma coisa? Tá. Mais 3 minutos. Ó. Muito bom. Olha lá. O USP tá indo pro leste. USP contra... Contra a Gust. Vamos ver o que acontece. O X1. O MGE. E agora que a gente vê... Chegou o Frozen pra acabar com... Com... E acabar com a festa do USP. Zorali. Enquanto isso no segundo ponto... Tá o time inteiro do BX3 lá. O combo pegando... O ponto sem muitos problemas. Agora vamo... Vamo ver aí o que o BX3 vai fazer. Porque eles tem 3 players de... Tem 3 vantagens. 3 players de vantagem. E já vamo pro Lash. Sem muitos problemas também. O TG não tem muito o que fazer. Tá spamando. Vai mudar muita coisa. A vantagem... É do TG. Uns 15%. Não vai mudar muita coisa. E provavelmente teremos outros stalmates. Esse jogo aí. Já teve o que? Uns 3 ou 4 stalmates. Que que tu acha que tá faltando aí? Por parte dos times. Um pouco de acressividade. Quem sabe? Não. Acho não tá faltando... Pra mim tava faltando o do BX3. Mas depois desse... Eu não achei que eles avançariam pro ponto agora. E eles avançarem e tal. Acho que isso daí. Já corrigiu boa parte. Só que foi arriscado. Que o Gust ficou coisa de 5, 6 segundos lá atrás. Sozinho com o scout. Se o demo não chega. Não dá pra saber o que que ia acontecer naquela hora. Com certeza. A gente... Novamente mais um... Mais um stalemate. É. Se alguém vai tentar forçar o UBR. Ou vamos ter mais um sniper aí. Jogo de liga geralmente é assim. A galera é sempre bem cautelosa. Até porque um erro pode... Pode causar aí muito... Pode causar um round inteiro. E depois pra correr atrás... É complicado. Será que o... Alguém vai tentar uma off-class aí. Eles pudiam até correr até um spawn. Especialmente o TG que tá mais perto né. O Uspsar. Que já fez uma pick no round... No... No último stalemate. Eu ia falar no round passado. Mas foi nesse mesmo round. E... É. Aquela troca de spam básica. Não tem muito o que fazer. O Flank ali. Peça pra entrar no log. É. Exatamente. A galera do... Do TG. Ou alguém podia tentar. Quem sabe inverter o Flank aí né. Inverter o combo com o Flank. E tentar pegar uma pick. Isso a gente vê muito o time do Monster fazer por exemplo. E o... O já falecido EG do Dozen. Eles faziam isso com muita... Fazem e faziam isso com muita eficiência. Inverter o combo e o Flank. E assim pegar uma pick de graça ali. Talvez eles deviam ter essa... Esse... Esse... Esse plus aí né. E fazer isso aí que... Às vezes pode... Decidir um round inteiro né. Na... Na época do... Do KMK a pena. Quando ocorriam esses stalemates aí. Que que vocês faziam geralmente? Postava tudo no Dark? No Sniper? Ah... Não velho. A gente nem tentava dar muito pick não. A gente ia muito na grosseria mesmo. E tentava matar e tal. Grosseria? É. Apesar de que o Dark dava uns picks cabulosos às vezes. Mas... Agora o BX3 inverteu. Ele tá indo pela garagem. Entraram. E já tão lá no lobby ó. Viu? Já levaram uma pick. Já levaram duas. Isso que eu tava falando. Já tão sem os scouts agora no TG. O BX3 tá todo atrás. Tomou... Dois... Dois picks pra cá. Os picks tão lá. Ubers... Usados. Muito spam. Bem primeiro. Ó... Agora... O... O BX3 ficou numa má posição. Morreram muitos players. Direct tá minhado. O Magic tá lá atrás. O Coringa tá sozinho lá atrás. Coringa voltando. O Coringa tá vivo ainda. Mas... Será que ele vai viver? Ele tá com... O TG deve puxar esse mid. Se matar esse demo ainda. Vai pegar o... O Best. Uma bela... Uma bela... Uma bela... Agora o TG vai... Opa! Mas o Frozen deu uma segurada ali. O Gust também. É... Acho que o Mid... Vamos ver. Vai ser... Vai ser disputado. Agora tem... Tem disputa de scouts ali. Um scout pra cada lado. Agora a gente tem um X1 ali. Ahn... É o... O Bert contra o... Quem é aquele ali? É o Devolt. Mas eles já vão recuar. O... O Bert não quis arriscar muito. Já tinha chegado sobre lá também. E... Provavelmente teremos mais um Steal Mate aí. Eu acho. Não sei se o BX3 vai avançar ou vai. Não, eles vão sim. Eles vão sim. Estão entrando. Sem medo. Estão spamando bastante. O... O... O Best pulou, mas já recuou. Meteu pressão importante ali. E o BX3 tá tomando muito spam. Agora... O... O Coringa ficou... Sozinho, mas já... Já chegou o reforço ali. Os scouts do BX3... Estão... Estão metendo pressão lá. Estão sambando na frente de todo mundo. Estão fazendo caos ali. Ahn... O... Pela jogada do Best. O Best deu um bom dano agora. O Gust levou o Médico aqui também. Agora sim, 5 players mortos do BX3. Só sobrou só o... Frozen. Que tá sozinho lá no mid. Mas agora uma jogada linda ali do... Do Best. Viu aquela pena. Ele bombou ali. Ele levou o Lemo e o Médico. Não, eu acompanhei o Gust catando o Médico, cara. Foi o Gust, não? É, o Gust... Eu não sei se foi o... Acho que os dois Médicos morreram, se não me engano. O Gust, mas o... Não. Agora a gente tem um Critz aí. Quem é que pegou o Critz? Foi o... O Cryfe que tá de Critz vai tentar... Surpreender aí o... O time do BX3. Enquanto isso o Mid ali tá... Tá rolando o... Tava rolando um... Um contest ali do time do TG. Mas eles já... Já recuaram. Agora o... O BX3 está indo com tudo pra cima do Mi... Pra cima do segundo ponto, aliás. Vão pegar o ponto sem muita... Muita dificuldade, né? E... Vamo ver aqui como é que vai segurar. O... O... O TG, lembrando... Tem Critz. E segurar o Critz. Segurar aliás, segurar o Lash de Critz não é muito fácil, né, Pena? O que que tu acha aí desse Critz do TG? É... Curar o último de Critz. Caralho, né? É, ó. Vão usar agora, vão ver se vai soltar agora. Vão usar, vão usar levado. Muito bom. Catou o Demo. Catou o Demoman. Não matou... O Debalt morreu. Catou mais um. Mas o Critz acabou levando só o Demoman. Ahn... E o... O Coringa tá com 95% de Uber normal. Mas não dá pra recuar não. Tem que ir pro ponto e catar aí. É, agora o... Já que o Médico não caiu. O Peixe Estrela também. O Gush pegou o... Cryfe. E o BX3... E o TG perdeu 2 players. E agora o BX3 provavelmente vai entrar. O Uber foi ligado pro CRG. Soltou o Uber lá fora. Não foi um Uber muito bom do CRG. Mas ainda assim já aproveitou pra matar alguém. O Williador morreu. Eles vão entrar pro último, será? Ou será que não? Ou será que não? É, pelo jeito não. Eles... Eles estavam todos por baixo. Ele era muito spam. O Debalt tá de Sniper. Matou o Demoman. Ahn... É. 2 piques. Mas... Entraram, entraram. Entraram. Entraram no Lash. Com uma vantagem de um player. O... Se cortar empatado ainda. 10% de diferença. É. Ahn... Agora sim. O segundo ponto é do TG. Um a um. 11 minutos. Quem falou que ser stomp do BX3 está enganadíssimo aí. O jogo disputado pra... Lado a lado. Cai lá. Lá e cá. Né? Ahn... E vamos ver aí como é que vai ser. Os dois times com vantagem e o Debalt acabou morrendo pro Usps. Agora a vantagem é do BX3. UBER contra UBER. UBER cruzados lá no choke. Lembrando que o TG está com a vantagem de um player. Mas o... TG provavelmente não vai avançar ainda. Eles estão tomando muito spam no choke. Opa. Ó. Houveram mortes ali. Os dois soldiers do BX3 caiu. Exatamente. O time do TG possuiu. Demoman voltando pro med, pro scout. O Demoman tá voltando o foo, hein. Provavelmente ponto do TG aí. É. Ponto novamente do TG. O mid vai ser do TG. O time do TG foi muito eficiente em focar o spam ali no soldiers ali no choke. Foi isso que eu senti. Eles foram mais eficientes em focar o spam e... Estiveram a melhora aí. Vantagem aí de 15% mais ou menos do TG. Mas provavelmente não vai ser usada. Porque o que a gente tem visto nessa partida, né Pena? É que os dois times tem sido muito cautelosos. Cautelosos. Sim. São dois times cagões. Verdade. Cautelosos. Vuga-se cagão. E outra... Outro... Outro stalemate, né. Vamos ver se o TG vai fazer a mesma coisa que o BX3 fez antes. Que é inverter o flanco. E de certa forma até funcionou, né. A gente viu que eles pegaram duas picks bem no começo. E é isso que eles vão fazer. Eles estão indo pelo flanco. Entrando pela big door ali. O combo inteiro com os scouts. Já estão pisando no ponto. O Ilhador foi bem agressivo lá no surge. Mas ele acabou voltando. Tentando causar um pouco de pressão. O BX3 teve o seu over forçado. E o TG também. Dois overs trocados. Pisaram no ponto pra defender. O Scott vai morrer ali. O Reage tava meio travado. Acho que morreu pro Ilhador. Que tá lá no ponto. Tentando pisar. Falta bem pouquinho pro ponto ser capado. Agora assim. O time do TG tá sendo completamente aniquilado. Pelo BX3. Ficou só um Spzor vivo. Eles foram. Acho que eles se perderam ali. Cada um foi pra um lado. Pisou no ponto. Ficou focando um adversário. Faltou um pouco de comunicação. Os Spzor tentando passar. Os Spzor tentando passar. Ah, tem um Soldier lá. É. O Gust. Muito bem posicionado aí. Pra segurar esse. Esse backcap aí. Exatamente. A vantagem é. É do BX3. Com uns 40% de uber. 40, 30% de vantagem. E o BX3. Ah. Tá ali metendo pressão. O Drek tá enfrentando. Cara a cara ali o Ilhador. Estão trocando o Span no. No. No Choke. E. Parece que. Eu cansei de falar isso já. Mas. Como se vai ser outro. Stealmate aí. Pelo jeito. Os dois times. Estão. Apesar do BX3. Tem a vantagem. Eu sinceramente. Duvido bastante. Que eles usem. Vamos ver se eu sou enganado. Será? E eles ligaram o uber. Eu tava enganado. Ele tava enganado. Eles mataram o Nemo Man já. O SWAT foi. Entrou a galera. Pause. Acho que rolou um pause. Bem na hora do uber. Uma travada. Bem na hora do uber. A gente tem o SWAT. E o USP Zordown. Ou seja. Um player do flanco. E um player do combo. São mortos. Houve um pau. 81% de uber. Do. Do Cry. Do Cry. Do Cry. Exatamente. O Cry está ali em cima do ponto. Como a gente pode ver. Ele está com 80% de uber. Provavelmente ali. O Drek. E o Frozen. Vamos pular reto nele. Vamos ver se ele vai conseguir dar um. Mas está em uma posição tranquila. Para tentar voltar velho. É. Ele pode ser. Ele vai ter que dar uma de Kelly Slater ali. Dar uma surfada legal. Passar uma parafina nessa prancha. E sair voando. Porque. Os dois vão vir com sangue no Zoya. Até. Se ele ficar vivo. Não sei não cara. Se ele ficar vivo. O Soldier vai ter que andar um pouco para frente. Para ele conseguir dar o Rocket Jump. A não ser que o Soldier. Já caia direto na prancha aqui. Para tentar segurar ele. Que o caminho lógico que ele vai fazer. É ir para frente. E atravessar. Exatamente. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele pode dar uma enganada. Pode dar uma gingada. Errar uma Rocket. Surfar. Enfim. Existe um leque de opções. Que o médico pode fazer. Para fugir desses dois players. Que estão chegando. Com sangue no Zoya. Até porque. O Uber. Do. O Bexteira já está em menos da metade. E se eles não matarem esse médico. O TG vai ficar com uma vantagem muito grande. Apesar de que. Exatamente. Acabaram de perder dois players. O Demon Man. E o Scout. Eu acho que o médico não vai morrer. Você Vitão. Opa soltou. Aí foi para lá mesmo. Caiu. Acabou não morrendo. É. Os dois players foram. Mas não deu tempo. Agora a vantagem total do TG. Que já tem Uber. E vai. Vai. Vai definir. O Ilhador foi reto no Soldier. Ele acabou dando um olhar. Dois soldiers estão lá em cima. Sozinhos. Ahn. Morreram. O Berth. E o Berth do TG. O TG vai provavelmente conseguir segurar esse segundo ponto. Mas o Frozen deu um belo dano ali no Ilhador. Opa. E matou o Soldier também. O Frozen deu bastante dano agora. E a vantagem total do TG. Tem o Usps. Vão ver se eles vão entrar né. O Usps era sozinho no Lash. Só um Scout no ultimo. Nasceram dois Pyro e Soldier. O Usps já matou o Drek. O Usps matou um. O Usps caiu. O Pyro no ponto. Segurou. 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 O TG vai segurar esse ponto. O Berth ali. Nossa. Muito bom. O Berth destruiu ali. Boa defesa do Berth e do TG. Conseguiu segurar os dois. Muito bom. E os Ubers aí. O Uber é do. 30% do Ilhador. E. Quantos porcento. 70% aí do BX3. A Road bugou aqui. Por causa do. Do pause. Mas. Vamos ver aí. Vamos ver como é que vai ser. Os dois. O BX3 é uma. Uma clara vantagem de Uber. E vamos ver se eles vão usar essa vantagem já. Logo de cara. 100% de Uber agora. Provavelmente vão entrar agora já por cima. Com o Drek. E com. Com o Demoman. Já entraram. Resultaram o Uber. Tentaram pegar o Magic. 92%. 44 de lives. Nossa. O Magic foi vivo. 97 Uber do TG. Agora o TG finalmente conseguiu Uber. Soltou Uber no Ilhador. Vai tentar segurar o ponto. A vantagem é ficar preso aí. Pois é. O BX3 pode voltar e. Pro Ilhador. E é isso que eles vão fazer. Eles. Eles desempararam. Frozen e o Magic estão por baixo. Frozen vão fazer até. Tentar fazer aquele big play. Tá chegando. Deu uma. Deu uma. Deu uma. Deu uma garrafada no Magic. Viva o Devador. Viva o Devador. Viva o Devador. Bela jogada do Frozen. Levou 3 ali no leste. Garantindo o segundo round. pro BX3 né. Mas tudo bem. Tô na tela do Frozen que tá indo por cima, tá chegando bem rápido o mid. Se senta pro CotLife, já pegou o life com 152, tá expulmando lá nas big doors, já deu bastante dano na galera. Chegou o scout nele, ele tá bem cunhado. Agora tomou uma hobbit, isso que aconteceu, tomou uma hobbit, morreu. O Frozen foi focado hard vent neste mid. Dois piques de cada lado, três, o TG agora, quatro, o mid. Nossa, muito bom esse mid. Esse mid foi muito disputado, bela pipe do SWAT ali no The Bolt, outra pipe no Drek, quase que ele mata os dois. Soprou só o combo, mid sangrento hein Pena. Foi mesmo véi, muito bom, muito bom véi, isso aí, mantenha assim. A galera do TG veio pela direita agressivo, enquanto a galera do BX3 já veio por cima ali mais ou menos. Colou sangue. Três minutos de partida. Que que houve produção? Tudo bem, a profissão falou aqui. Ok, ok ratinho, obrigado. Oh, o Soldier pulou ali, o BX foi... Opa, nossa, forçou? Não, não forçou, foi muito pouco, o CRG teve mãos de seda agora pra segurar esse hubble. Foi mesmo véi, sangue frio. Sangue frio. Sangue frio, bela jogada do CRG. Opa. Mas, tivemos dois scouts do BX3 acabaram morrendo, dois players down pra cada lado. É. O TG já tá com 80% de hubble, eles demoraram demais aí o BX3 pra fazer esse push. E vamos ver se eles vão puxar direto. É, mas mesmo assim tá muito confortável o BX3. 5 minutos e 30 segundos de partida, hubble deles, dois a um pra eles. Pode cozinhar o jogo aí tranquilamente pra ganhar um pouco de tempo. É, eles não tem pressa nenhuma que o placar tá do lado deles, exatamente como o Pena sabiamente colocou aqui para nós, amigos. E, ó, vamo ver aí, eles tão lá em cima e parece que tão ensaiando. Acho que eles vão entrar, eles vão entrar. Já entraram hubble, hubble usado. Bastante antecedência em relação ao hubble do TG que agora finalmente foi usado. Mas não houveram mortos até agora. É, pois é. Todos muito calcadosos. Agora sim o Rayage morreu. E o Devote matou o Bash no body shot. Essa é a famosa entrada, solta que eu solto. Exatamente. É, troca de hubbers muito, sem muita objetividade. Só pra forçar hubble e voltar. Mas o BX3 parece que tá tentando dar um repush ali, eles tem uma vantagem de um player. Mas pelo jeito não, né? Porque, como tu falou, eles não tem muita pressa. Não tem porque se arriscar tão, tão, tanto assim, né? Opa! Opa, olha que tá no left. O Frozen novamente! Eu não vi! Que isso! Eu não vi! Caíram, o Gust foi junto. O Frozen e o Gust, meus dois ex-parceiros de time aí, Ganharam sozinho esse round praticamente. Traparam um ponto lá e garantiram, no terceiro round vieram por baixo. Faltou comunicação do TG ali, né? Faltou mais. Mas, novamente, TG é torno a tela do SWAT que tá indo por baixo, na direita. Tá espamando, tendo bem a graça. Ó, bom spam do Frozen. O Frozen também. É, o TG tá por baixo. O SWAT tá espamando bastante. Mas o TG já foi forçado a voltar. O rollout do TG agora, eles foram por baixo, mas não tentaram nem subir. E aí, a vantagem de terreno ficou toda completa do PS3. E pegaram o demo ainda. É. É, o Gust levou o SWAT agora e agora complicou, amigos. Não, tem que não. O Cryfe tá vivo ali. O problema é que ele tá avançado, velho. Nossa, vai morrer. Vai morrer, tá muito meado. Morreu. Bela jogada do Drek, que levou os do Pocket e o Magic sozinho, praticamente, com a ajuda do spawn do Frozen novamente. Umb do BX3, 3x1. BX3, nossa. É, agora o Placara, 3x1 já. A vantagem completa do BX3 é que vai puxar pro last. Provavelmente o Magic acabou de nascer. 100% de vantagem. Eles estão se enrolando um pouquinho ali pra entrar. Estão buffando os players. Sempre importante. Dois soldiers. O Gust vai por baixo de novo. Tem que sair disso todos os rounds. E... Drek entrou, forçando... Lá vai o Drek com o Umbro pra matar o Heavy. Tentando pegar o Heavy. Matou o Heavy. Dois down já. Soldier em cima ali. O Hulia. Tá dando bastante dano. O Teixe. Olha as belas. Opa. Começaram a calar minha boca. Opa. Opa. Mas o Frozen não. Olha o Frozen. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado. Que parque. O Frozen, rapaz. Meu Deus. Meu Deus. Jesus. Belas Pipes. Os dois Demonmans ali, cara. Meu Deus. Que jogada. Que jogada. Muito bom. Muito bom. Mas vamos lá. Foca, foca, amigo Pena. Foca que já começou o outro round. Tô na tela do Frozen que tá lá em cima na esquerda. Tá spamando o Strat. E é. Afinal de contas. Se você tem razão. Vai ser praticamente o wipe do BX3. E é. Com dois minutos faltando. BX3 com vantagem total de uber. Vai pegar o segundo ponto. É. O TG em certo momento ele desandou legal né Pena. O que tu acha? Cara. Pois é. O TG começou bemzão. Fez aquele primeiro ponto lá. Segurou muito bem. Ficou no 1 a 1 durante uns 10 minutos aí. Até definir. Mas depois eu acho que bateu aquele desespero e tal. Porque faltavam 7 minutos pra acabar o mapa. Tomaram muito no mid. Muito mesmo. Não recuaram direito. Perderam o médico ali quando tava 2 a 1. Foi tenso. Foi tenso. E agora o TG. O BX3 entrou reto no Lash. Já tiveram seu médico morto. O Dek tá espalmando muito bem ali em cima. Levou 2. E é. 5 a 1. Praticamente GG. Eles já deram GG. Mas na verdade não é GG ainda. Pois é. Não pode porque... É. 6 a 1 que é GG no caso né. Eles cometeram erro. Já começou o segundo round. O último round aliás. Provável último round. Porque falta 1 minuto. E é. Não tem muito o que falar. Fazer agora o TG. 5 a 1 pro BX3. É. Essa partida foi muito acirrada. Feche pulou. Foi. Foi acirrada. E é engraçado. O troço desandou depois do 2 a 1. Do 3 a 1 mesmo. Porque... O placar não... Não... Não condiz... Exatamente. O que nós vimos nessa partida assim. Foi bem disputado. A partida definiu. Foi bem igual ao Brasil mesmo. 4 minutos assim. 4 gols. E acabou. 6 minutos e 4 gols. É. Exatamente. Foi... Foi de uma hora pra outra ali que eu deixo esses 3 rounds ali em... É. Em questão de se o... E vale saltar que... Ressaltar ali que o... Que o Frozen fez belas jogadas ali nos... 2 rounds. Olha o Frozen. Matou o Magic de novo no ar ali. Pulou e deu uma pipe. Frozen tá on fire nesse... Nesse jogo aí. Eu vou ter que falar. Apesar de ser meu amigo. É complicado. Ele tá jogando muito. Tem que segurar esse menino aí. Ah. Entendi. Você tem treta com ele. Não sabia. Não, não é. Não é. Ele é meu amigo eu falei. Ah. Então... Mas tudo bem. Ah. 10 segundos. Entendi. 5, 4... Peraí. 2... Primeiro mapa do BX3. Muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente vai... Já vai ter os logs já já. A produção vai providenciar pra gente. E vocês vão poder acompanhar conosco. Ah. Mas aí. O que tu achou, Pena? Apesar de a gente ter até antecipado um pouquinho do que foi... Pois é, cara. Eu... Eu fiquei até pensando assim. Nossa. Será, véi? Será que vai dar TG e tal? Ainda mais depois do primeiro round. Os caras seguraram muito bem durante o 1x1. E... Depois o troço desandou mesmo e tal. O tempo. Eles gastaram muito tempo. Muito tempo no 1x1. E qualquer coisa ali já modificava muito o jogo. Sacou? Qualquer ponto. E foi quando o BX3 fez 2x1 aí. Não dá nem pra julgar assim. Porque depois do 2x1, véi. Eu tenho certeza que galera, véi. Vão todo mundo... Tomaram aqueles stompzão lá. E GG mesmo, véi. É. Depois do 2x1 e tal. Mas... O jogo psicológico pesa muito, né? Pena como a gente tava comentando antes. Exatamente. Exatamente. Gastaram muito tempo, véi. No 1x1, sacou? Muito tempo mesmo. É. E tava 2x1 ali e tava no stalemate. Bem justo. Exatamente. Ainda tava. O Frozen e o Gush vieram por baixo lá e pegaram e fizeram 3x1. E daí foi tudo água abaixo. O TG desandou legal depois daquilo ali. Pena, se tu tivesse assim um nome pra destacar durante essa partida, quem tu acha que seria esse primeiro mapa, essa Gully Wash? Cara, gostei muito de umas jogadas do Best. Apesar dele não ter feito tanto frag assim e tal, nem ter dado tanto damage. Em momentos importantes assim, ele apareceu bem. Teve aquela... Eu esqueci quem que era. Tava de Pyro, véi. Esse foi o Bert. O Bert. Exatamente. Ele segurou lá no último. Esses dois pelo TG, eu achei que assim, foram o diferencial mesmo assim. Apesar de que o The Moment é top damage dos dois times aqui, pelo que eu tô vendo, o Frozen fez 1k de damage a mais que o... É, ele fez quase 11k de dano, a gente tem os stats aí. Quase 11k, exatamente. O Frozen ficou com top damage 10.900 e... E logo abaixo dele veio o Drek com 9.400 e embaixo o Swat com 9.300, são os top 3 damage. O Frozen, como eu vinha falado, deu bastante dano nessa partida. 353 de damage per minute. E nas kills, o Drek ficou disparado com 34 na frente do Swat com 28. Os stats ali, eles mostram que a partida realmente foi bem equilibrada. Não, mas eu queria ter visto as stats quando tava 2x1 ou no máximo 3x1, sacou? Depois, acho que a coisa virou, desandou mesmo. Os caras já deram GG e tal, pulando no mid de qualquer jeito. Às vezes ganhou muito frag damage ali, pode ter confundido um pouco isso aí. É. Sujado esses dados, sacou? É, mas mesmo assim... Foram dois rounds, se a gente for pensar. Não é uma distância muito grande entre os stats aqui, eu posso ver pelo menos. Os reels ali do CRG e do Cruyff foram, se for ver ali, os dois times tiveram seus reels bem distribuídos ali. Ninguém teve uma... Foi muito na frente. Às vezes a gente tem um player, por exemplo, o Pocket com 60% das reels. Não foi o caso dessa partida. Os dois Pockets foram com 39% e o outro com 35%. Enfim, os reels foram bem distribuídos, isso não foi um problema definitivamente. As match picks... O Eleador foi muito bem também aqui que eu tô vendo pelo TG. Ele deu bastante dano e teve uma quantidade boa de frag também. Igualando ao Gust do outro lado que era o Homer, sacou? Foi muito bom. Exatamente. E vale ressaltar também que o Cruyff, o médico do TG, morreu 15 vezes. Enquanto o CRG, o médico do BX3, morreu apenas 8. Então aí é uma diferença considerável, principalmente naquele lance dos Ubers. É claro que, como tu falou, né? Depois daqueles dois, três primeiros rounds... É, pois é. Não tinha que ter visto naquela hora, como é que tava, etc. Mas, mesmo assim, dá pra gente ter uma ideia aqui que foi muito rápido. É, com certeza. O... Mas mesmo assim, né? São o quê? São 7, 8 frags ali no médico que podem fazer diferença de... Caramba, o TG tinha que ter feito essa quantidade de frag. Olha o tanto de Hill que o cara recebeu, velho. Isso é pior que o 12, hein, velho. 12K de Hill, velho. Pelo amor de Deus, velho. O que cara faz isso tudo, velho. Mas, olha ali na direita comparado ao TG, não é muito mais, olha lá. Os dois times tiveram bastante. Ah, 2000 de Hill, velho. É muita coisa, velho. É muita coisa. Muita coisa. Cheira, os demos dali pra baixo ficou bem igualado, velho. Mas ali não. Nossa, velho. O que eu tô querendo falar é que eles foram bem distribuídos entre o time, se tu for ver. Não há tanta discrepância assim entre um time e o outro. E entre os próprios times, os scouts receberam um buffzinho considerado. É, é. Os pockets como top de momento também, a diferença tá aí, ó. Aqui no terceiro do BX3 foi o scout e o terceiro do TG foi o Soldier, foi o Best. Exatamente. E depois os dois scouts no final e o Gust e o Debalt no final do 3. Com certeza. A gente teve até... Esses tests provém... Dá pra gente inclusive até os airshots. Um... Tiveram dois airshots durante a partida inteira. Um do Frozen e outro do Ilhador. Não sabemos o que aconteceu. Esse é... F2 é arte, né? E o airshot faz parte da mística aí, né? Com certeza, né? Pena que tu que joga MGE aí seguido sabe o quão legal dá um airshot, né? Sim, cara. É emocionante. É praticamente... Não tenho palavras pra descrever o que é um airshot na MGE. É... Mas... Tudo bem. Agora vamos... Vamos falar da Bad Vance. Vamos deixar o Ilhador de lado um pouquinho. O que que tu acha, Pena? O que que tu acha, Pena? Bad, bad, bad. Pera aí. Deixa eu ver, véi. Deixa eu sentir a pressão. Deixa eu sentir a pressão do DM aqui, véi. A DM quer falar muita coisa pra mim, véi. Deixa eu ver aqui. 1 está claro. É 1 Timothy. 1 Timothy.